Em Goiânia, o Flamengo fica à direita do seu vídeo, o Atlético Mineiro à esquerda. O árbitro José Roberto Wright, você deve estar observando a faixa demarcatória, a linha demarcatória, ele mandou pintar, pediu para que fosse pintada da cor amarela. Porque a cor branca estava muito difícil para ser distinguida. É o que predomina nessa pintura, nessa decoração branca. Começa a decisão do grupo 3 aqui em Goiânia. Já ficou no solo o jogador do Flamengo. Lá vai o Atlético para o campo de ataque, o cruzamento é perigoso. O Júnior, na dividida, bateu de longe, Tominho Cereuso no primeiro tiro, colocando acima da meta do goleiro Raul. Com um tiro de meta para a equipe do Flamengo. O Raul teve um problema hoje durante o dia, uma espécie de um torcicolo. Foi tratado e agora está bem. Movimentação de Raul colocando para fora da grande área. A numeração você não deve estranhar não, porque na taça Libertadores é o número de inscrição que prevalece. E esse problema foi tão grave que o Flamengo mandou vir do Rio de Janeiro o goleiro Luiz Alberto, que jogou no Bangu, hoje é do Flamengo. Porque o Raul quase não entra nesse jogo. A terceiração foi feita pelo Alexandre. Olha o Reinaldo. E a falta marcada pelo árbitro José Roberto Reitz, que favorece a equipe do Atlético Mineiro, na meia esquerda, campo de ataque. Aliás, tem um detalhe. Todo mundo sabe que a altura do gol é de 2 metros e 44. A extensão 7 metros e 32. Acontece que o gol que o Raul está, o gol da direita do estádio Serra Dourado, tem quase que mais 10 centímetros de altura. Para quem cobra falta, isso é uma maravilha. É que quando eles reformam o gramado, todo final de ano, eles fazem um aterro. E o gol do lado esquerdo fica na medida certa, do lado direito um pouquinho mais alto. Daí talvez a preocupação do próprio Raul nessa formação de barreira. Independente do Éder que vai cobrar, né? Em qualquer altura o Éder é muito perigoso. Boa perspectiva para o Atlético. 1 minuto 50, Éder. Pé direito. Sai jogando o Flamengo aí no campo intermediário defensivo. Baroninho. O estádio está completamente tomado, tem gente do lado de fora querendo entrar. É uma loucura. Adílio. Júnior. Tem colocado ali Baroninho pela esquerda, Adílio. Boa jogada à frente de Toninho Cerezo. Ficou no solo o Tita. E a recuperação para o Atlético Mineiro. Jorge Valença. Vai fugindo lá Reinaldo pela meia esquerda. Tomou bem, Carlos Alberto. Tomou bem. A descida é boa. Vamos acompanhar na velocidade. Saiu o cruzamento. Grande intervenção de João Leite. Se arrojando. Numa bola cruzada com a participação de Nunes ali pelo comando. No detalhe para você, Toninho Cerezo. Zero para o Flamengo, zero para o Atlético. Antecipação feita ali pelo Figueiredo. Participação de Tita lá pela direita. Zico tocando na bola pela meia direita. Bom lançamento. Bom lançamento no comando Nunes. Houve a falta. Houve a falta. José Roberto Reit olhou, marcou e o Baroninho sai da ponta esquerda. Vai para a ponta direita para a cobrança. Se o Atlético tem o Éder, Flamengo tem o Baroninho que também bate forte. Bate forte. Três minutos, trinta segundos nessa transmissão para você direto do Serra Dourada. Tocida gritando Mengo, Mengo. Barreira do Atlético vai cobrindo o canto esquerdo do goleiro João Leite. Palinha ali nas proximidades. Na grande área estão o Zico Adilho Nunes. João Leite. Lembrando que pelo regulamento teremos, após os 90 minutos, caso termine a partida empatada, uma prorrogação de 30 minutos. Permanecendo o empate, o Flamengo está classificado porque teve um ataque mais positivo. Fez 14 gols, sofreu 9, tem um saldo de 5 gols. O Flamengo é muito melhor. E a falta cometida e marcada pelo árbitro José Roberto Rádio. É, bola no chão, não é arremesso lateral, não. É a movimentação para Jorge Valença, fugindo lá pela esquerda. Saiu o cruzamento para a grande área. Toninho Cerezo estava por ali também. Houve o toque apanhado pelo José Roberto Rádio e do Reinaldo. Cinco minutos, zero para o Flamengo, zero para o Atlético. Toninho roubou bem. Reinaldo, olha a tabela. Aparece bem na cobertura, Mosell. Carlos Alberto. Toca a bola o Flamengo no seu setor de retaguarda. Adílio, tem Zico ali pelo comando. Tita olhou, Carlos Alberto não chegou. Neste sábado, três da tarde, para você, um grande acontecimento internacional. Ginastas de todo o mundo no Maracanãzinho com transmissão direta pela Globo. E às 22h50, Brasil e Japão, vôlei feminino de São Paulo. Júnior. O pé alto marcado. Vai para cobrar seu próprio lateral esquerdo, Júnior. Adílio. Recebendo o central Figueiredo. Tita. Quando o Leandro descia ali, foi seguro. Mas saiu o primeiro cartão amarelo, exatamente, para o Toninho Cerezo. Primeiro cartão amarelo. Toninho que diz que joga hoje, obrigado. Está sem contrato com o Atlético Mineiro. Esse excelente valor do futebol brasileiro. Joga porque em 79 ele foi expulso e ficou suspenso dois jogos. E o Atlético me obriga a jogar duas partidas até terminar o seu contrato. Olha o Júnior. Em cima, valeu. Prevaleceu o José Roberto Reis. Está visivelmente preocupado no início da partida. E você já deve ter reparado. Segurar o jogo. Chicão. Vaguinho. Palinha. Reinaldo pela direita. Houve uma inversão momentânea com Reinaldo na direita. Vaguinho ali pelo biolo. Leandro. Adilho. Chamado Figueiredo. No campo de ataque, Zico fica marcado de perto. Lançamento é para ele. Olha a chance a Atlanticana. Correndo lá pelo biolo. Vaguinho na ponta direita. Reinaldo pedindo o cruzamento. Palinha chegou. Olha a sobra. Toninho estourou. É a segunda bola que o Toninho pega na sobra. Recuperação do Flamengo, Tita. Nunes. De graça para Toninho Cerezo. Éder. Pelo biolo, Palinha. Reinaldo também. Ainda é dentro. A intermediária atleticana. O cruzamento para a grande área. Olha a palha. Sobra. O Vaguinho bateu. Estourou na zaga do Flamengo. Bateu numa bola cruzada. Estourou na zaga. O Flamengo está saindo mal com a bola. Nova falta marcada pelo árbitro José Roberto Reit. E o José Roberto Reit chama a atenção do Nunes. Porque o Nunes reclamou da marcação do José Roberto. Outra boa oportunidade para o Atlético Mineiro que começa nessa partida procurando o ataque. O Flamengo chegou uma vez. O Atlético já chegou três vezes com perigo. Barreira fica quase que em cima da linha da grande área. Lá vai Éder. Bateu por cobertura. Oito minutos. Telé, como é que está vendo a partida? Está me parecendo mais um time mais inteiro até do time do Flamengo. Mas sem chegar muito na área. Está voltando para o seu campo, não permitindo espaço ao Atlético para jogar. E as jogadas estão sendo desenvolvidas somente pelo lado do Éder. Onde faz os cruzamentos. E alguma deficiência na defesa do Flamengo nesses cruzamentos. Onde quase o Atlético conseguiu abrir a contagem. Mas é um jogo igual. Me pareceu também um pouco mais nervoso. Nesse jogo aí o Flamengo. Nas outras partidas o Atlético mais nervoso. Agora reclamando muito os jogadores do Flamengo. E parecendo mais nervoso que o Atlético. O remesso lateral para a equipe do Flamengo. Nove minutos. Primeiro tempo direto do Serra Dourada para você. Zero para o Flamengo. Zero para o Atlético. Júnior. Marcou falta do Vaguinho. Esporte e a determinação. 81 ano do esporte na Globo. Itangá. Um lugar para viver. A partir de novembro, piscinas, churrascaria e área de camping para todos os associados. É a cobrança para a equipe do Flamengo. Baroninho. As proximidades da bola na entrada da grande área. Nunes, Adílio, Zico. Está aí o João Leite. Júnior. Baroninho. Dominou, virou. Olha a sobra. Nunes bateu para o gol. João Leite vem colocado. O Zico, quando dominou a bola no peito para fazer o giro, já causou muitos problemas. Orlando. Chamando Reinaldo. Vem o Orlando ali de novo. Reinaldo. Baroninho voltava na marcação e acaba cometendo falta. Nesta quarta-feira, oito da noite, direto de Santiago, Brasil e Chile. Toninho Cerezo. Vaguinho. Adílio. Foi bem, Osmar. Leandro. Apertou palinha. E apertou com falta. Partida às vezes muito truncada, hein, Gesso? Principalmente quando o Flamengo tem aposta de bola. E primeiro. Apertou palinha. Obrigado. Lá vai Júnior, cruzamento, fechado, perigou, João Leite, ninguém na sobra do Flamengo. Palinha, o Vaguinho tá se mandando, olha o Vaguinho. Vai no mano a mano o Vaguinho, levando bem Mousel. Aí dá Vaguinho, fazendo a jogada de ponteiro. E o campo acabou ali, apenas o tiro de meta para a equipe do clube de regatas do Flamengo. Esporte e a participação 81, o ano do esporte na Globo. Não espere mais, escolha o seu Chevrolet na Cical e deixe financiamento por nossa conta. Definitivamente, Chevrolet com a Cical. Júnior, Orlando. Tá valendo. E a bola aí com o Raul. Doze minutos e vinte e quatro segundos do primeiro tempo. Zero para o Flamengo, zero para o Atlético. A movimentação foi de Tita com Júnior. Nunes, tem lá Adílio. Ainda Tita. Lançamento de Júnior. Lá para o comando, tentava a penetração Adílio. Saiu o João Leite. Jorge Valença. O Éder veio buscar jogo ali com o Jorge Valença. Torinho ou o Cereco? Fico apenas observando. Jorge Valença ainda. O Zico, bola de graça. Bola de graça para a equipe do Flamengo. Tita. Saiu na cobertura Alexandre. Daí para João Leite. Orlando. Parece que as duas equipes agora se acalmaram um pouco. Novo arremesso lateral para a equipe do Atlético Mineiro. Treze minutos, quarenta e dois segundos, zero a zero. Chicão. Todo o Flamengo aí no campo de defesa. Veja aí o Zico, o Nunes. O próprio Zico dominando. Vai partindo com o Nunes na frente. Prefere prender. Chamou Chicão. Boa abertura para Carlos Alberto. Adílio acompanha a linha da bola. Cartos Alberto. Zico. Voltou para a linha. Zico aí no combate. Chicão tomou. Ainda recebeu a falta. Está valendo. Palinha lançando para o Reinaldo. Boa. A cobertura de Mosa na antecipação para a equipe do Flamengo. O Reinaldo ia disparando. Adílio. Lá na direita para Cartos Alberto. Repare Zico chegando na grande área. Nunes também. Cruzamento é para Nunes. João Leite saiu. Largou o Baroninho. Bem Orlando. Bem Orlando. Bom domínio do lateral direito do Atlântico. Chicão. Doninho. Adílio. Adílio. Baroninho. Procura ser um pouco mais agressivo o time do Flamengo agora. Júnior. Fica tocando a bola esperando uma melhor oportunidade para Nunes e Baroninho na frente. Adílio. Viu bem Zico. Lá vai Zico. Canembo Osmar. Ainda Flamengo. Baroninho. O Júnior. Recuperação de Toninho Cerezo. Raul pedindo para voltar. Reinaldo quando domina. Defesa aberta é perigo iminente. Lá vai Reinaldo. Tentando aí pela ponta ainda Reinaldo. Houve o empurrão do jogador Figueiredo. Interessante que o Figueiredo sai da grande área. Vem com o Reinaldo acompanhando. Cobrança de pauta para o Atlético Mineiro. Éder. Aí pela ponta direita. Vaguinho está mais lá pela meia. Palinha bem no comando. Dois na barreira. Por cobertura. Já não vale mais nada. Ele deu o toque do Palinha. Toque do Palinha. Esporte e Saúde 81. O ano do esporte na Globo. 16 minutos 30 segundos no primeiro tempo aqui no Serra Dourada. Zero para o Flamengo. Zero para o Atlético. Amanhã 3 da tarde. Ginástica Olímpica para você. Toma na cananzinho. O jornal acabou tocando para fora. Aposta de bola é atleticana. Éder. Percebendo Osmar. Chicão. Palinha. O Tita estava ali atento. E com ele Figueiredo. Tita. Foi atropelado. O Palinha ameaçou reclamar. O Zé Roberto Ratti chamou. Conversou. Pede calma. A movimentação da equipe do Flamengo. É a decisão do grupo 3 da Caça Libertadores da América. Bola em jogo. Já vale ou não vale? Não vale não. Vai para o Júnior. Leandro. Júnior. Adilho. Leandro fica pela ponta esquerda. Bom lançamento de Adilho. Leandro. Bateu cruzado. Com efeito. A bola passou na frente de João Leite. Como se meteu bem o Leandro Gerson? Não vale não. Caiu o Flamengo. Nunes ali pelo comando. Vamos acompanhar esse ataque do Flamengo. Nunes pedindo. Tita na armação. Batendo para o gol. Passando à direita. Leandro. Eu ia dizer que essa briga do Palinha com o Tita é uma briga antiga. E o Palinha agora teve uma oportunidade de ter uma de leve no Tita para começar. Eles já começaram e o Zé Roberto tem que ter cuidado porque senão isso piora. Agora o jogo já avançou um pouco. Já está mais tranquilo. Sem aquela correria inicial. E agora vai prevalecer realmente a classe dos jogadores porque o campo oferece qualidade. O gol de jogo. É a participação de Telê Santana, nosso convidado especial nesta noite. Um presente da Globo nessa exclusividade para você. Zero para o Flamengo. Zero para o Atlético Mineiro. Dezenove minutos e vinte segundos. Júnior. Zico fica ali pela meia cancha. Nunes também. Adílio. Leandro. Carlos Alberto chega um pouquinho tarde. A bola de graça para o Atlético Mineiro. Esporte é vida. 81 anos do esporte na Globo. Recebendo o Alexandre. Lançamento longo lá na ponta direita para Vaguinho. Repare você que o Júnior chega primeiro. E daí para Raul. Bola colocada fora da grande área para a equipe do Flamengo com o Leandro. Apertou o Éder. Levou também Palinha. Não. Aí tomou a falta. Agora vai sair o cartão amarelo. O José Roberto chamou a atenção duas vezes. Na terceira cartão amarelo para o Palinha. No círculo central a falta vai ser cobrada para a equipe rubro-negra. O próprio Leandro. Lunes. Sempre cercado pelo Osmar. Está fora aí do vídeo. E o lançamento é para ele. Mas errado. O João Leite. Quarta-feira você terá outra vez as emoções com a seleção brasileira. direto de Santiago do Chile Brasil. E Chile num jogo difícil para o Brasil. Doninho Cerezo. Alexandre. Osmar. E o Pelé não fala, mas ele balança a cabeça. Ele não gosta dessa bola muito recuada não. Reinaldo. Chicão. Está aí Reinaldo. Palinha entre os zagueiros. Fez boa proteção. Bom lance individual para Reinaldo. E a cobertura bem feita pelo Figueiredo. Nunes. Gatos Alberto. É bom, né? O terceiro perdeu. Chicão. Lançamento de Éder para Reinaldo. Entre os dois do Zé Roberto Rex. Que não houve nada. E o Reinaldo pegou a bola com a mão. Já queria o pênalti. Foi bola na mão. Bola na mão do Figueiredo. É, muita vivência no futebol. Ouviu o apito. Já falou. É nossa. Mas não era não. Zico. Tita. Chicão. Júnior com o Vaguinho. Melhor para o lateral esquerdo. Flamengo. Baroninho. Bolando o carrinho. Legal na bola. Vaguinho. Outro carrinho. Agora o Vaguinho. Deixou o pé. Deixou o pé. Está aí o cartão amarelo. Aquela jogada típica. Com a sola. Pegou o Júnior sim. O Zé Roberto White. Diz ao Chicão. Que na próxima. Vai botar um para fora. Um do Atlético para fora. Lançamento até Baroninho. Está aí o cruzamento. Pode ser perigoso. Lá do outro lado. Estava Nunes. Jorge Valença voltou a tempo. Colocando pela linha de fundo. O escanteio para a equipe do Flamengo. Tem que coibir a violência de qualquer forma. Senão a partida não termina bem. Não adianta o gramado. Está bonito. Festa. Se os jogadores não colaborarem. Cobrança do escanteio pela ponta direita para o Flamengo. É decisão do grupo 3. O Libertadores. Tem o cruzamento fechado. Perigoso. Chicão. Na sobra o Palinha. O Palinha fica bem posicionado na entrada da grande área. E a falta é do Atlético. Chicão. O Orlando rolando. Vaguinho. E o Orlando acompanha o lance sem marcador. Veja aparecendo no vídeo e batendo mal. Esporte e disciplina 81. O ano do esporte na Globo. Remanece o Atlético. Lá vai o Atlético. Ganhou o lance. E agora recebeu falta. Agora recebeu falta. É muito perigosa para o goleiro Raul. São apenas cinco passos da entrada da grande área. Vai para a cobrança o Éder. É lógico. E o Osmar aqui recebendo instruções do Carlos Alberto Silva aqui na beira do gramado. Realmente o técnico do Carlos Alberto Silva chamou ali o Osmar. Barreira do Flamengo cobrindo o campo direito do Raul. Com a linha também nas proximidades. Éder tomou muita distância. Mas tem alguém ali junto, hein? Lá vai Éder. Tiro de meta para o Flamengo. Na marca dos 25, a observação de Gerson 0 a 0. E o Flamengo é o Flamengo. E é o próprio Atlético quem vai para o ataque e acompanhado de perto pelo Tita. E volta bastante. Levou bem o lanceiro. O cruzamento para a palinha. Quase, quase que o Leandro deixa a bola com o Palinha no interior da pequena área. O escanteio é para o Atlético Mineiro lá do lado esquerdo. Reinaldo fica bem aberto. Vai se dirigindo ali para a marca do penal. O Palinha fica no interior da pequena área. Chicão também é um homem alto. Vai lá para a grande área. O Toninho Cerezo revezou com o Chicão. Chicão vai e o Cerezo fica. 26 minutos e 20 segundos. 0 a 0. Olha o toque de cabeça. Não é à toa que o Reinaldo estava ali em telé. Parece que é uma jogada mais ou menos ensaiada essa na cobrança do escanteio. É, eles sentiram que o Éder ia bater. Fecharam muito o primeiro palco. E o Reinaldo ficou um pouco mais fora para entrar. E o Éder que passa muito bem as bolas. Meteu certinho a cabeça do Reinaldo. Para tentar o aproveitamento ali. E o Atlético está jogando mais pelo lado esquerdo. O Vaguinho continua não rendendo muito. Como também o Gerson disse. O Tito pelo lado direito também não está rendendo bem. E é uma deficiência dos dois lados. 27 minutos no primeiro tempo. 0 a 0. Uma balda em cima do jogador Leandro. Dá uma olhada ao público no estádio Serra Dourada. Outro cartão amarelo. Outro cartão amarelo. Eu estava vendo o público aqui, o Raul. Foi para o Éder, né? Foi para o Éder. Ah. Sai jogando o Flamengo. Nunes. Cercou apenas o Cerenzo. Reinaldo também. Moser. A sobra de Zico. O Nunes. O Atlético divide todas as bolas. Foi o Alexandre quem cortou. Olha o combate na meia cancha. Fica difícil para o Flamengo sair com a bola dominada. Carlos Alberto. Perder vai complicar, hein? Defesa aberta do Flamengo. Adílio. Lançamento até Tita. Vai com espaço para trabalhar. Telegrafou. Chicão cortou. Vaguinho pela direita pode ser acionado. Bom lançamento para Vaguinho. Foi empurrado na corrida. O Romualdo marcou e o José Roberto Reco vai dar cartão amarelo. Para o Moser. Cartão amarelo. É uma arbitragem difícil, hein, Pelé? Muito difícil. Está saindo muito cartão, hein? É, porque ele tomou a iniciativa de todas as vezes que um jogador empurra ou segura, dá o cartão. E ele não pode usar somente contra um clube. Como agora foi o empurrão do Moser, ele teve que usar o mesmo critério que usou do outro lado com o Eder. O Eder colocado para a cobrança de falta que favorece o Atlético Mineiro. 29 minutos, primeiro tempo aqui no Serra Dourada. 0 a 0. Pegou. Esporte e disciplina 81. O ano do esporte na Globo. Olha o estrago que o Eder fez na barreira do Flamengo. Não é fácil, não. Mais uma bolada. Quando o Pé pega na veia da bola. Jessa, aproveitando a paralisação. Podemos até falar alguma coisa aqui. Ficar uma barreira com o Eder assim não é fácil, não, hein? O ano do foi? Abertura Abertura Reinaldo Levou o primeiro, lá vai Reinaldo Ajeitando ali pra tore lado, o Serenso Cerezo, Reinaldo, tabela curta Um homem ficou no Reinaldo, não deixou ele entrar não Zico Baloninho Júnior Faltando 14 minutos para terminar no primeiro tempo, 0 a 0 Leandro Na ligação com Carlos Alberto Carlos Alberto já passou para o campo de ataque do Flamengo Tita Vem com Carlos Alberto Está feita a triangulação Carlos Alberto continuou, Cerezo ficou Quem chegou lá foi Alexandre colocando pela linha de fundo O escanteio é para o Flamengo E é o Baloninho que sai da ponta esquerda Vai lá para o lado direito para a cobrança Neste sábado 3 da tarde Ginástica Olímpica Internacional 22h50 direto de São Paulo Brasil, Japão, voleibol na entrega das faixas Olha o cruzamento fechado, João Leite Dá a impressão que ele estava adiantado da linha da bola Bolando Chicão Reinaldo bastante recuado Vaguinho procura fugir sem a bola Prendeu Chicão Osumar, Alexandre Jorge Valença Chicão correndo lá pelo miolo sem bola Aí, está aí recebendo Balinha Levando a marcação de dois jogadores Tentativa na ponta com o Vaguinho Júnior Bonito lance com muita categoria Esporte a lazer, 81 O ano do esporte na Globo Cartão vermelho Reinaldo está expulso do jogo Porque atingiu Zico Cartão vermelho está expulso do gramado Reinaldo Jogadores do Atlético se revoltaram E se continuarem assim também Vai ser mais gente expulso Está expulso o Reinaldo Bem, agora as opiniões Pelé Eu achei que o José Roberto Está mais nervoso que os jogadores Quando devia ser um homem De maior tranquilidade em campo E uma falta Que nós vamos acompanhar O final do jogo Vamos ver Vai ter mais faltas desse tipo Na defesa do Atlético Na defesa do Flamengo E vamos ver se ele usa o mesmo critério Acho que ele errou Estragando o espetáculo Que até então estava muito bom E até sendo jogado com lealdade E o Reinaldo não quer falar não Saiu do gramado sem falar Sem falar E muito hesitado Vamos acompanhar esse ataque do Atlético O Gerson também O Reinaldo está ali fora do banco Gestipulando O Gerson A expulsão do Reinaldo O Gerson O Eder está expulsando Outro Outro O Eder O Eder expulsando O vaguinho Pegue para o técnico do Atlético Tirar o time E a diretoria do Atlético Entra em campo E o diretor Quer agredir o José Roberto Leite Está aí a diretoria do Atlético Mineiro no gramado Partindo para cima do José Roberto Leite Na marca dos 34 minutos e 30 É lamentável É lamentável Mas é muito lamentável Mas que caminho está partindo o futebol brasileiro Que coisa incrível Luciano Eu acho que a gente precisa ter muita calma Não só a gente Falta todo mundo Palavras do Reinaldo Tirando Tirando Quer dizer Saindo do gramado Agora vamos com calma Com tranquilidade Vamos observar realmente o que está acontecendo Mas a invasão Mas a invasão de campo Por parte da diretoria do Atlético A invasão já foi bem característica Tirar o time de campo Quando foi expulso Eder O ponto esquerdo Pelé e Gerson É um prato para os dois Pelé É lamentável Que isso ocorra Porque Confesso Eu achei até que estava sendo um jogo disputado Com lealdade Algumas entradas um pouco mais duras Mas sem aquela participação De violência desleal dentro de campo Até segurando Em vez de dar um pontapé Por isso Alguns jogadores levaram o cartão amarelo E lamentavelmente O Zé Roberto se perdeu Num lance Em que ele poderia Até chamar a atenção do Reinaldo Ele já veio com o cartão vermelho Não foi Uma resposta Ou uma reclamação do jogador Foi exatamente pelo lance Da falta Que ele expulsou o Reinaldo E estragou o espetáculo Eu sou inteiramente a favor da disciplina Mas eu acho que o juiz Não tem o direito De estragar um espetáculo Como esse Porque Duas equipes lutando Desesperadamente Procurando Uma melhor colocação Na Libertadores E encontramos então Agora por exemplo Ele está ouvindo o que quer do Chicão E não faz nada Porque ali já teria que expulsar também o Chicão E ele Está aceitando tudo agora Ô Luciano Um instantinho Só de um vice-presidente de futebol Do Atlético O senhor Guzela Está pedindo para o time sair de campo O senhor Guzela Tira o time Está uma dor do Chicão Tirar o time de campo Sim Agora eu tiro o time de campo Carlos Alberto Silva Falou para o Chicão Tirar o time de campo Exatamente Agora eu só faço uma pergunta E essa massa de torcedores aqui Como é que faz? Jerson O senhor Guzela Bom, o Palinha no bolo ali Foi expulso também Luciano e mais uma informação Carlos Alberto Silva Mandou Cair um em campo Para sair Como se tivesse contundido E aí o time então Não pode mais continuar jogando É, e o Palinha deve também Ter provocado a expulsão dele Para que o time não saia Para dizer que não tenha Número regulamentar Bom, é difícil ouvir as pessoas Aí embaixo, é claro, né Raul? Porque os ânimos estão muito exaltados Principalmente pelo lado mineiro, né? E tem um cordão de isolamento Aqui feito pelos policiais Que não permite que a gente entre Vou tentar furar Muito bem Bem, o jogo foi paralisado Na marca dos 35 minutos Do primeiro tempo Quando tinha tudo Mas tudo Para ser um grande espetáculo Um grande espetáculo Vamos ver o Chicão aqui Chicão, o time sai Ou não sai de campo Não me expulsou Aí o que eu falei pra ele Mas não seria só pensar Tirando o jogo do Flamengo Não me expulsa também O Chicão está expulso de campo Chicão expulso de campo Bem, então Estão expulsos Reinaldo Éder Chicão Palinha Sete jogadores O Vaguinho já foi pro vestiário O Vaguinho já saiu de campo Já tá no vestiário É, a confederação sul-americana Vai ter um problema sério, hein? Ô Luciano O Chicão me informou agora Que o Palinha não foi expulso não Foi ele o homem expulso de campo E tá saindo aqui Batendo palma pro time do Flamengo Olha aqui Tá, tá, tá Ficando risada aí Pro time do Flamengo Olha lá o Chicão Já Roberto Reit Tá pedindo pra que o campo seja Fique livre Pra que ninguém sabe, né? Dificilmente o Atlético vai continuar na partida O Carlos Alberto Silva também deu Uma ordem impensada Um erro não justifica o outro Tem que manter a cabeça no lugar Bem, a polícia agora Tentando tirar todo mundo do gramado Jogadores do Atlético estão do lado de fora do gramado Enquanto que a imagem tá aí no Oscar Escôfaro E o José Roberto Reit Há um cordão de policiamento Tirando os repórteres do gramado Mais de 75 mil pessoas vão ficar frustradas se é que já não estão, né? É, além... Tá certo Tele Além do Brasil inteiro O Brasil inteiro que está assistindo esse espetáculo Uma televisão que paga um dinheirão aos dois clubes para ver um espetáculo desse E lamentavelmente o juiz que eu considero o melhor do Brasil no momento Eu considero o José Roberto Reit Ele estragou o espetáculo E o Éder está aqui do lado de fora, Éder Como é que você viu tudo isso? Você expulso Chicão expulso Reinaldo expulso Primeiramente uma covardia Para esse clube que veio aqui, compareceu aqui Tá prestigiando E também um circo Já tá tudo armado É uma palhaçada É um bando de palhaços Que armaram isso aí E esses caras de preto que falam capítulo Eu não fiz nada Reinaldo não fez nada pra ser expulso Isso aí eu só vou atrapalhar esse clube que tá aí Que veio prestigiando Não tem condições O Atlético tira o time de campo? É, com os quatro jogadores Não tem condições de continuar Eu não sei isso Só pode acontecer isso Quatro, qual é o quarto? É o Chicão, você e o Reinaldo Qual é o quarto? O Palinha também Também foi expulso? Sim, não sei porquê Mas foi Lógico, o Palinha foi expulso Ele mostrou o cartão vermelho Fora ali do bolo Palinha expulso Quatro jogadores expulsos Perfeito, Luciano Você me desculpe Mas foi o Chicão quem tinha me dito Que o Palinha não estava expulso É, que o Chicão nem viu O Chicão tava lá discutindo Não sei com quem O Palinha foi lá e falou alguma coisa E deve ter falado de propósito Pra, evidentemente, ser expulso Então o jogo acabou Porque com sete não dá Ótimo Vamos esperar aqui mais um pouquinho Pra ver o que que acontece Se bem que não vai acontecer mais nada Agora, o que vai acontecer sim É esse público fechar o estádio Porque ainda quem tá em casa Com televisão colorida Mesmo preto e branco Com conforto Num recesso do celular É uma coisa Agora, e o torcedor mineiro Que pegou 40 ônibus Viajou quase que mil quilômetros O torcedor do Flamengo Com mais de 1.500 quilômetros Não é brincadeira É um desrespeito ao torcedor Que faz o espetáculo Vamos ouvir o senhor Guzella Que é vice-presidente de futebol Do Atlético Mineiro O Atlético Posição do Atlético agora O Atlético vai se retirar de campo Em protesto Pela manobra baixa Que infelizmente O Zé Roberto Rádio Praticou aqui Para a grandeza do futebol carioca Me perguntaram agora há pouco O que eu pediria O presidente Figueiredo Que ouve Que está assistindo a essa partida Eu pedi a ele Que pela grandeza Que eu sei Que ele tem de brasileiro Que ele pratique Dentro do futebol brasileiro O que felizmente Para a salvação nacional Foi praticado Na revolução de 64 Infelizmente O futebol brasileiro Não foi atingido Por essa revolução salvadora Ainda é tempo, presidente Vamos cuidar disso Então aí as palavras Do Sr. Guzella Vice-presidente de futebol Do Atlético Mineiro Bem, cordão de policiamento O Zé Roberto Rádio Deve encerrar a partida Porque o Atlético Tem sete jogadores O Atlético Mesmo com sete jogadores Não vai ficar no gramato Também se retira Em sinal de protesto Está aí A confusão Estabelecida E não tem mais nada A gente tem que ouvir O Gerson Do Tele Santana Pode até bater um papo Com o Teré Viu, Gerson 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 Bom, Gerson, você que está daí assistindo também como eu, naturalmente viu que o espetáculo agradava Era um espetáculo de duas equipes abertas, jogando ofensivamente, atacava o Atlético, atacava o Flamengo O futebol tecnicamente bem disputado e algumas faltas que nós já vimos em outras ocasiões Serem bem mais violentas e nesse jogo não havia violência, havia um interesse em cada jogada Todos querendo participar da jogada e querendo ganhar com lealdade E nós vimos até, em vez de dar pontapés a alguns jogadores, segurando o que dava o direito ao juiz Até de dar o cartão amarelo Mas diante de um quadro em que se oferece, eu quero ver em outras partidas também, o José Roberto Wright Que expulsou o jogador Reinaldo porque fez uma falta Quero ver em outras partidas se ele vai usar o mesmo critério Porque desde o momento em que ele expulsa o jogador que pratica uma falta, uma falta no nosso futebol E tem sido uma falta normal Ele expulsa de campo, ele teria então que usar esse mesmo critério E nós íamos ver, mesmo que não houvesse outras expulsões Nós íamos ver jogadas como aquela que o Reinaldo praticou E foi expulso de campo E íamos ver se ele considerava também uma falta desclassificante Portanto, estamos aí diante de um quadro em que se apresenta um estádio lotado Talvez o maior público que já teve no Serra Dourada Está o Brasil todo assistindo esse espetáculo que não chegou a 35 minutos E é lamentável para todos nós, para você que está aí trabalhando Para nós aqui que estamos assistindo Eu que me desloquei do Rio até aqui para observar Para ver esse jogo de perto Porque achei que seria um grande espetáculo E o José Roberto Wright E eu continuo afirmando Na minha opinião, é o melhor jogador Não estava bem hoje Um juiz que se mostrou nervoso Desde o início do jogo Parece até para dar saída Ele estava um pouco nervoso E esse nervosismo transmitido aos jogadores Naturalmente, depois da primeira expulsão Pode ter ocorrido reclamações Xingamentos dentro de campo Que lhe deu também o direito De expulsar mais jogadores Mas aquela primeira foi a gota d'água E acabou com o espetáculo Que nós lamentamos profundamente